Neste momento a nossa equipe veio falar com o Tiago Cunha, ele que é o chefe do cartório aqui do município de Querencia. A gente veio aqui para tirar algumas dúvidas dos munícipes querenciando, afinal de contas o próximo ano é um ano eleitoral e a gente veio aqui para tirar a dúvida do pessoal. Muito bom dia Tiago, neste momento a gente gostaria de saber aqui de você a respeito de recados que você tem a passar para a população a respeito de prazos, mas para a nossa equipe a primeira pergunta é a respeito de quantos eleitores a gente tem em média aqui nesse momento que estão regularizados com o seu título de eleitor no município? Cerca de 15 mil eleitores atualmente. A gente sabe que o município de Querencia passa de mais de 15 mil munícipes aqui, então é importante que eles venham aqui e busquem a sua regularização. Sim, inclusive quem não fez biometria ainda, a biometria foi liberada, então dá para fazer. Ainda não é obrigatório, quer dizer, ainda não há obrigação de fazer, senão o título é cancelado, que acontece em uma revisão. Mas quem não fizer agora, quando houver uma revisão que vai acontecer no futuro, vai acabar enfrentando filas, porque daí vai vir todo mundo. Então eu recomendo, quem não tem biometria ainda, aproveite agora, a gente está sem movimento, está tranquilo e já está tendo o cadastramento biométrico aqui no cartório eleitoral. Como que os munícipes podem fazer aí para regularizar o seu título de eleitor? Quem já vota aqui e não tem biometria, basta vir aqui com o documento de identidade com foto, comprovante de residência. Agora, se for o caso de alguém que quer transferir, aí você tem que trazer um comprovante de residência com no mínimo três meses. Se não tiver uma conta no seu nome, pode ser uma carteira de trabalho também, ou um comprovante de matrícula em escola, também serve. E de posse desse documento, junto com o documento de identidade com foto, vocês podem vir aqui e fazer a transferência. Em caso de multa também, pode tirar a multa daqui, ou também vocês podem ir no site do TRE, TRE-MT, Autoatendimento ao Eleitor, porque lá você consegue tirar da própria internet a multa. Se tiver dificuldade, pode vir aqui no cartório que a gente tira para vocês. E para as pessoas que têm interesse em se filiar em partidos, o prazo é válido até quando? Para quem quer se candidatar, na verdade, é seis meses antes da eleição você tem que estar filiado. Então, é abril do ano que vem. Mas a questão da filiação é feita diretamente com o partido. O partido só manda para nós a lista de filiados antes desse prazo de abril do ano que vem. Então, se você tem interesse em se filiar, vá no partido que você tem esse interesse e se filie diretamente com eles. Eles é que têm a responsabilidade de trazer para nós, para deixar tudo ok. Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Inquerência Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom.